A nossa equipe foi chamada aqui a Trindade. Nós estamos no conjunto Sol Dourado. A gente observa algumas imagens que foram enviadas para a nossa equipe. Circuito de segurança de algumas casas que mostram esses animais, que não se sabe de quem seriam os donos ali desses cavalos, que eles estão às vezes em cima de calçadas, até mesmo rasgam lixo e às vezes podem provocar até mesmo acidentes, tanto para esses animais quanto para os motoristas, ciclistas e até mesmo pedestres que passam pela situação. A gente encontrou aqui dois animais, no caso um potro e também uma égua. Nós conseguimos inclusive conversar com o dono desses animais, que explicou para a nossa equipe que neste caso desses dois cavalos, ele cuida, os animais ficam presos e não teria um problema para os moradores. O povo quer reclamar porque os animais estão ali dentro. Pelo menos eles estão presos e tem um cadeado lá. Eu coloquei o cadeado para elas não saírem. Eu coloquei elas lá e elas comem aqui de dia. O senhor tem a responsabilidade do senhor com os seus animais? Dos meus animais eu tenho a responsabilidade. Se eles fazerem alguma coisa, se um carro bater neles em alguma coisa, eu vou pagar o conserto do carro e pago também se sofrer alguma consequência com a pessoa. Em outros bairros, esses cavalos, em maior quantidade, até mesmo oito animais juntos, estariam por aí andando sem um rumo certo e até mesmo não se sabe quem seriam os donos desses animais. Pouco tempo atrás, teve inclusive um rapaz que morreu ao se acidentar com um cavalo. Ele estava de moto e bateu no cavalo e infelizmente veio a falecer. Então a gente tem medo de que haja um novo acidente. E a gente pede para as autoridades, a quem compete, tomam providência. Outra reclamação dos moradores é referente a essa quadra aqui de esportes que a gente observa. Parte ali do muro já foi derrubada, a gente observa também a grama que está ali sem cortar e um imóvel que chama a atenção, que ali ao fundo serviria, na verdade, para ser um vestiário, mas o que a gente observa é que está abandonado. De acordo com os moradores, o local serve até mesmo de mocó para criminosos. Já tem quatro anos mais ou menos que as nem... Olha aqui, a prefeitura fez aquilo ali, a prefeitura de Trindade, colocou aquilo tudo lá, que as inscritas lá, mas nunca abriu. Antigamente era o bombeiro mirim. O mato estava grande, não tem água, não tem energia ali. Nós traz água e põe para os animais aí, que o mato estava grande, mas nós colocou aí. Nós soltamos os animais para comer aqui, em redor da quadra, aqui do Sol Dourado. Que nem a quadra, não tinha luz, nós começamos a comentar da luz do Sol Dourado aqui. Na época agora da eleição, eles colocaram a luz aqui na quadra do Sol Dourado. Os caras vêm lá, da parecida de Goiânia, lá do cedo, de lá para cá, e ficam naquelas duas, três, né? Três casas de lá, ficam no banheiro. Então a gente pede aos autoridades competentes para olhar com carinho para essa região aqui.